Você conhece essa Ania do Lobby, meu amigo? Queria ser Mario agora? Não dá pra dar Mario? Tudo bem, eu vou tentar. Fazer o impossível. Cara, tenho certeza que você colocou um mapa de filho da p... Lá vem um Lerizinho dos irmãos, um... RPD, vamos ver. Um The Game. Caralho. Por milagre, não deu tempo? Ah, tá, tá explicado. Tá explicado, então. Vou descontar as minhas raivas no Kawan. Cara, esse Kawan é tão filho da p... Que esse moleque snipava a gente... No Fortnite, ele snipava a gente e a gente caia num drop fodido. Aí, às vezes, a gente morria, né? Teve uma vez em específico que... Que eu morri. Né? Eu morri. E daí o Fênon foi me relançar na van. O moleque ficou cinco minutos lá, parado numa casinha, esperando clicar na van. Na hora que o Fênon clicou, ele rasgou o Fênon. Fênon mandou um easy. Na minha live e na live do Fênon. O moleque é o filho da p... Velho. Humilhei vocês? Confia, pô. Eu passei uma partida toda escondida, filho? Coitado. Tem uma linha aqui, cara. Tá, acho que eu não vou te achar? Ai, ai. Vamos ver aqui. Cadê tu? Ali, ó você, ó. Filha da puta, não é você. É um arreio do loop? Será que é? Puta que pariu. Saiu do loop, velho. E abriu também, velho. Tá. Ó, o cara tá dando gosto, cara. Moleque é um filho da puta, velho. Ele vai passar a partida toda escondido mesmo, velho. Ah, não chegou, velho. Não consigo até digitar, tá o lerdo que você é. Vai, precisa dar essa graça, eu acho, pô. Acabou de começar, cara. Vai ficar escondido. Sabe o que vai acontecer? Se o time vai ver que você não tá fazendo porra nenhuma e vai te entregar. Vai, gente, baby. Com certeza que você tá em um armarinho, né, coitada. Vai, gente. Ah, vai tomar no c**o, velho. Ai, me enrusquei. Vai, gente. Aquela de voo loop, não dá pra derrubar. Meu Deus, você não abriu, irmão. Inacreditável. Pode pôr, irmão, pode se esconder. É o momento que eu tô fazendo gen, cara. Falta essa porra aqui, cara. Tá maluco? Filho da p**a assim. Você vai cair esse d'arvatec porque tá... Ah, tu não vai cair esse d'arvatec. Ok. Ali não dava. Ih, cara, mano. Meu Deus, eu não pulou a pallet. Esqueci que tá de anel. Vai ser ruim. Relaxa, Fakona. Enquanto tu sai do gancho... Eu vou encher de novo, cara. Relaxa. Te dá a sua segunda chance. Beleza. Acho que eu não vi. Tô correndo pra cá. Ai, velho. Deu um hit muito curto. Meu Deus, eu não tenho que desce. Meu Deus, velho. Vai se esconder que eu sei, né? Vai se esconder que eu sei. Preveu o que eu vi? Ah, que isso, irmão. É, porque não tem. Eu acho que eu achei o cão lá Uhul, jogou bem Nossa, que porra de colisão é essa, irmão? Valeu, cão lá Ah, que porra Moleque, esse mapa bate em tudo aqui Não bate, cara Qual que eu senti do canal? Calma, jogou demais? Jogou bem, jogou bem, realmente Não tem como negar Ah, vai tomar no... Quase Esse anel aí Meu anel, cara Anel do Blight, cara Pô, é chatão, hein Meu, ela se jogou, vai Ah, porra Quase Nossa, já levantou o irmão e curou ele tudo Nossa, já levantou o irmão e curou ele tudo Vamos agar sem anel contra mim? Eu tenho mais anel do que corvo, mano. Eu tenho mais anel do que corvo, mano. Eu vei que porra, velho. Um totem lá em cima. Eu vei que porra, velho. Não! Ah, velho, vai se f***. Esse mapa é muito ruim, velho. Você deu muito sinal, você deve ter dado, né? Ah, velho, vai se f***. Meu Deus Ah, tu deu subir pra esse cara, velho K1 não merece subir K1 17 na Otem Curve se tornou um bacana Slug time K1 17 na Otem Curve K1 17 na Otem Curve K1 17 na Otem Curve Se isso não é ser desumilde, porra, eu não sei o que que é, cara. Tomou escape? Tu tomou Mori. Tu tomou Mori, mano. Não tá em condições de falar muita coisa, calanzera. Tomei não, é verdade que tu é pior. Realmente. Até eu faço o Pichano ficar triste. Quando eu leio um faço com dois S, eu fico triste também, manga, porra. Que isso, cara. Corretor, né, porra? Confio, porra. Diosa, Hot41. Obrigado pelo follow, sejam bem-vindos. Cala a boca, Zardola. Como é que filho da p***, velho? É verdade. Ah, sim. Ah, sim. Caralho, que jogada Caralho, que jogada Caralho, que jogada Muito, Cavazão Poderoso, poderosíssimo Caralho Quente, pode sair 3G Nossa Aí, ó, o Gabizzense Falou que ela tava jogando bem, ó Leou a sério Não pode elogiar, cara Diz que dá quanto elogia, mano Mas Vamos! $$ Ele não chegou, vai. Acho que tá. Derewd-peng em ação. É muito quente dar cara. Aaaaaaaaahhh...! Não sei nem porque eu estou vindo chutar essa parceria aqui, o cara quitou já, a partida os caras devem ter desistido já, ou não né, o cara não está se matando. Ah, ele pegou Chase com outro, o cara levou de brinde cara, que isso cara, cadê ele, tem muito rastro aqui, com sangue. Ah! O que é isso? O que foi que usou? O capiroto fake news O capiroto fake news Tamo junto Obrigadão Gabizinha É isso Pô no cartão certeza Gabizinha é muito rica Não dá Ela vai tentar fazer Headplay Não vai nem tentar Ajudar o brother Ajudar o brother Ajudar o brother Não vou procurar Opa Tá fazendo esse caminho Né Se inscreva no canal. Ah, Daddy Heart. Safadinha. Moleque, já até saiu o título do vídeo. Cair com o mesmo hater duas vezes. Nossa, está feito o título. E se ele ganhar na casa? E se ele ganhar na casa?